Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para colocar o conteúdo do seu canal disponível para reutilização ou licença de Creative Commons. Oi, oi! Flá Lopes aqui com você novamente e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você que quer disponibilizar o seu conteúdo para que outras pessoas possam reutilizar também esse conteúdo que você tem aí no seu canal. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você faz esse procedimento aí. É bem rápido e fácil para que outras pessoas possam utilizar gratuitamente sem reivindicação de direitos autorais. Então se você gostou da dica, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui eu sempre estou trazendo várias dicas para você crescer dentro da plataforma do YouTube e conseguir monetizar o seu conteúdo desde o início do seu canal. Então agora vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no painel do YouTube Studio e aí você vai vir aqui nos menus laterais e vai clicar em Conteúdo. Aqui você vai procurar qual é o conteúdo, qual é o vídeo que você deseja disponibilizar aí para Creative Commons. E aí depois que você escolheu qual é o vídeo que você deseja colocar, você vai clicar aqui nesse lapisinho em detalhes. Aí aqui você vai rolar lá embaixo, vai lá embaixo, mais lá embaixo. Olha, logo abaixo da data e local de gravação, você vai encontrar a licença e distribuição do seu conteúdo. É aqui que você faz para alterar o tipo de licença que você quer colocar o seu conteúdo aqui dentro do YouTube. Aqui nesse caso ele já vai automático como licença padrão do YouTube. Ou seja, se alguém pegar esse conteúdo aqui, eu posso aplicar uma notificação para essa pessoa, tá? Então aqui eu tenho também atribuição de Creative Commons. Aí eu vou clicar aqui e vou selecionar essa licença aqui. E em distribuição eu vou deixar aqui como todas mesmo. Pronto, eu já alterei aqui a licença desse vídeo. E agora o próximo passo é clicar aqui em cima para salvar essa alteração que eu acabei de fazer aqui para esse vídeo do meu canal. E a partir de agora, quem quiser utilizar esse meu conteúdo aqui, quem quiser repostar, reutilizar, pode utilizar à vontade sem ter nenhum problema aí com reivindicação de direitos autorais. Vou abrir aqui uma nova guia para mostrar para vocês como que ele vai aparecer aqui. Vou entrar em modo anônimo e vou... Eu já trouxe aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo como que você faz para reutilizar conteúdo de terceiros no YouTube. Então vou colocar aqui, vou digitar o nome daquele vídeo. Eu vou vir aqui em filtro e vou selecionar agora aqui o filtro Creative Commons. Ele já tá aqui. Aí se a pessoa quiser reutilizar esse vídeo, já está à disposição para que ela possa utilizar no canal da forma que ela desejar. E aí caso alguém queira vir aqui e pegar esse vídeo, baixar e reutilizar, pode ficar à vontade que ele já tá aqui. E olha, vou mostrar aqui para vocês, com a licença de atribuição Creative Commons, com reutilização permitida. Então gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero ter te ajudado aí com esse tipo de conteúdo. Se você gostou e se foi útil para você, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E é claro, também deixa o seu like para ajudar aqui com o crescimento desse canal. E eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo completo que eu fiz, mostrando passo a passo como que você faz para reutilizar conteúdo de terceiros aí dentro do YouTube, sem ser barrado, sem ser notificado por direitos autorais e ainda por cima monetizar o seu conteúdo. Então eu vou ficar por aqui e te encontro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho